Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Pessoal, olha só o que chegou aqui pra mim Olha de quem chegou Recebi aqui um pacote da De Conto A De Conto, ela tá ajudando a gente na premiação do torneio virtual de Robalos Que é realizado aqui, Guapilha Cumprida Primeiro torneio que eu tô organizando aqui E eles mandaram um kitzinho de iscas pra Vamos ver por aqui, por onde que abre Um kitzinho de iscas pra sorteio entre os participantes E algumas iscas pra ter o teste Eu tinha conversado lá com o Guilherme E eles nos mandaram aqui as isquinhas Olha só quem chegou, pessoal MS-40 Birutinha, Turbo MS-70 Stick, MS-70 Float Eu já mostro pra vocês já detalhado aí E essas daqui foi as que eu pedi Aquelas lá são pra sorteio, essas daqui são as que eu pedi, ó Birutinha Turbo Semi-Dip Hook E MS-Stick MS-70 Stick E também eles mandaram aqui Pra sorteio Uns pinchinhos de arremesso Pra galera treinar Então você que quer Você que tá participando do nosso torneio A gente vai montar esses kitzinhos E a cada mês a gente vai sortear Alguns kits Pra que todo mundo possa concorrer E usar as iscas Pra as próprias capturas Agora que a gente tá chegando no Na época do verão Que vai ter bastante Peixe no plug Vamos lá Olha só, pessoal Aqui, ó Birutinha Turbo Metallic Green Na cor Ah, não Essa aqui é a birutinha normal Tá Birutinha normal A Turbo tá aqui A birutinha Turbo, pessoal Vou tentar usar ela aqui no Nos roubalos Vamos ver se ela vai bem Nunca saiu nada De roubalo em hélice Mas como essa isca Ela tem um comportamento Meio diferente Eu vou acreditar nela Pra gente conseguir fazer Algumas capturas Vamos aqui MS-70 MS-70 Essa é uma isca que tem bastante volume E ela fica na posição de stick E tem uma barbela diferenciada Tá Além dessas narinas aqui Que elas levantam uma bolha Eu tô louco pra testar essa isca Ela me chamou muito, muito atenção Desde o lançamento Aqui outra corzinha dela MS-70 Stick Metallic Green Tá Essa daqui ó Metallic Sand Se eu não me engano E aqui a outra MS-Stick Na cor Clássica do roubalo Tá Muito legal hein E aqui ó A semi-dip Né A super bait Hulk Que é a Morinho semi-dip Só que essa daqui É a versão Panzone Inline Pessoal Tá Aí com isso Ela fica mais leve Então ela tem um retorno Na superfície mais rápido Então isso nos traz Um grande atrativo Tá Um grande atrativo Pra Pra essa isca O Rony lá Da Paraíba Que me indicou ela Vamos testar ela Uma isquinha bem leve E bem interessante E aqui a gente vai pra A outra cor também Da semi-dip Ó pessoal Também versão Hulk Versão Anzol Beleza? Tá aí Obrigado De Conto Obrigado Guilherme Obrigado a toda equipe aí Vão pra cima Campeonato a gente tá com Quase 200 solturas Já Tem pé vão aí 62 centímetros liderando Agora em setembro Né Lembrando aí a galera Que tem muito sorteio Sorteio de Das iscas da De Conto Outros kits de isca De outros fabricantes Tem o sorteio de um caiaque Da Kayaker Tem O A premiação em dinheiro Né Mil reais na final Do Peva No maior flecha Mil reais Maior Peva 500 reais E também Uma viagem lá Pro rancho do Correia Já aqui pra pescar Tocunaré azul Beleza galera? Um abraço Até a próxima Tocunaré Tocunaré Tocunaré